Um assalto à mão armada num comércio no bairro Santa Terezinha. Eu estou aqui com o cabo Rodrigo da ROCAM, que pegou um dos indivíduos, um dos assaltantes, que vai dar mais detalhes de como foi feita a apreensão. Informações do COPOM, onde três indivíduos adentraram no estabelecimento comercial, quando apuramos com informações do proprietário, que chegaram num veículo de cor branca, sendo três indivíduos, dois armados e um sem arma, entraram em estabelecimento e anunciaram o roubo. E na saída levaram as três motocicletas do comércio e uma espécie em dinheiro. Equipe de ROCAM, patrulhamento pela área da 5ª Companhia, próxima à Avenida Cristóvão Colombo, deparamos com um indivíduo nas características, onde a equipe abordou e logrou êxito em confirmar, sendo um dos miliantes que promoveu o roubo no bairro Santa Terezinha. Ainda tem mais dois, vocês estão na captura de mais dois, conseguiram pegar um, e já tem características desses dois? Sim, as características já foram informadas, o pelotão de Força Tática também estão pelos bairros lá, Mário Dedini, Bosque dos Lenheiros, que segundo informações lá, o pessoal aí, os indivíduos aí que praticaram o roubo, teriam se homiseado naquela região, daqueles bairros lá. Esse que foi pego, ele já tem passagem pela polícia? Segundo informações aí, dos familiares aí, ele já teve uma passagem já pela Fundação Casa. Então, ele já regressa aí desde a época quando era menor de idade, e agora com a maior idade ele vai ficar à disposição da Justiça, vai ficar preso pelo crime aí de roubo. Foi feita diligência na casa dele? Nós fomos com o intuito aí de localizar o restante da quadrilha, porém nada, até o momento, foi localizado, né? E o indivíduo é morador aí, segundo ele, é morador aí do Bosque dos Lenheiros. Música 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 Música